Galera, o negócio tá fervendo, a gente já mostrou o Realme 5 Pro, né, que tá até aqui na mesa também, a gente já fez vídeo sobre ele, eu vou deixar nos carros pra vocês verem, mas agora a gente tem o Realme XT, e a gente vai fazer o unboxing nesse vídeo, e detalhe, ó, vocês estão vendo aqui em cima, 64 megapixels, quad câmera, e olha aqui, olha aqui também, digital na tela, a gente vai fazer o vídeo e vai comparar ele também, né, pelo menos as configurações com o Mi 9 Lite e o Redmi Note 8 Pro. E o detalhe principal, diferente do Redmi Note 8 Pro da Xiaomi, o processador dele é um Snapdragon, então a gente vai ver como esse sensor de 64 megapixels presente no Redmi Note 8 Pro vai se comportar em um smartphone com processador da Qualcomm, e isso tá me deixando bem curioso, bora lá. E aí galera, prazer, eu sou o Gesso, eu tô muito empolgado com esse smartphone, eu tava viajando esses dias e acabei pegando esse modelo pra fazer vídeos e testes aqui pro canal, tá? É um modelo muito difícil de você conseguir, poucas pessoas vendem no Brasil e quem vender vai vender caro demais. Então se você tiver interesse em comprar, eu vou deixar links aqui na nossa loja parceira Banggood, eu vou deixar o nosso site com todos os preços dos aparelhos, caso você queira comprar, com cupons de desconto. Chama-se Cupons Bang, você encontra todos os cupons da maioria dos produtos da Banggood, que são os mais procurados e vendidos. Você pode procurar um site muito confiável, a gente que produziu, pra justamente te ajudar a comprar esses produtos. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal não, eu tava já abrindo o aparelho aqui e esqueci. Como é que você acompanha esses vídeos? Os vídeos são bons, a gente apresenta, sabe, explicar bem direitinho e você não se inscreve no canal, velho? Se inscreve aí, acompanha nossos vídeos, a gente tá aqui sempre mostrando os melhores conteúdos do YouTube Tech, então fica por aqui, velho. Esse canal é bom, vale a pena você estar inscrito nele, ativa o sininho de notificações, sempre que eu postar um vídeo você vai receber no seu smartphone aí as notificações, beleza? Agora, bora lá abrir esses smartphones. Eu já tive que abrir o lácteo dele, né, porque eu tava viajando e tinha que mostrar na fiscalização e tal, então eu deixei ele logo aberto. Porém que eu não abri a embalagem do produto, tá? Eu vou logo deixar aberto, na verdade, é o Realme 5 Pro aqui, ó. Deixei ele abertinho, pra gente comparar o tamanho, a forma do design, porque esse aparelho é lindo, velho. Olha isso aqui, é lindo demais o Realme 5 Pro. É um aparelho que vale a pena a gente falar. É um material em plástico, é, mas porém que é um design diferenciado, né, eu vou deixar ele aqui de lado pra gente mostrar daqui a pouco. Realme XT. Vamos logo abrir aqui a embalagem dele. Logo de cara, vem essa capinha aqui, ó. Capinha dele de silicone, normal, com alguns manuais. O manual dele, eu acho que vem em inglês. É, já vem em inglês, tá? Na verdade, pra você que não conhece a Realme, a Realme, chame do que quiser, é uma empresa subsidiária da Oppo. A Oppo é uma empresa gigantesca, já fez vários smartphones incríveis. A Realme, ela foi criada em 2018. Cara, e tá bombando. Simplesmente tá bombando, tá na cola da Xiaomi e a gente vai comentar sobre esses smartphones da empresa. Agora se liga aí. Capinha, beleza, né, tranquilo. Silicone, bem simples. Agora o aparelho. Olha, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Eu tô abrindo. Eu vou abrir agora, ó. Tá todo lacradinho, ó. Ó, escuta o barulhinho, ó. Abri agora. Cara, o aparelho é lindo, velho. Assim, eu não posso dizer. Ah, nunca vi esse tipo de aparelho. Eu já vi muito esse design em smartphones da Huawei, tá? Não vou dizer da Xiaomi, que a Xiaomi também tem um design assim, mas nesse formato, tá? Na qual, ó, do lado direito, aí pra vocês, né? Pra mim é outro lado aqui. Mas pra vocês, ó, do lado direito do aparelho tem uma cor e do lado esquerdo já é outra. Então, da Xiaomi costuma ser em cima e embaixo, né? No caso, o Redmi 7, né? Costuma ser um escuro embaixo e mais avermelhado em cima, algumas versões. Já aqui não. Já fica em pé, né? Essas cores. Enfim, vocês estão vendo, o aparelho é lindo demais. Aqui na traseira dele, a gente já vê o conjunto de câmeras, né? E funcionando praticamente da forma que vocês estão pensando. Um sensor principal de 64 megapixels. Sim, é o mesmo sensor presente no Redmi Note 8 Pro. O sensor secundário, o sensor Wide Angle, né? Esse sensor, se eu não me engano, é de 8 megapixels. Aí tem a câmera macro e a câmera telephoto, né? Pra ajudar você em tirar foto no modo retrato, enfim. Vou deixar o aparelho ligando aqui, ó. Calma aí. Vem aqui, vem aqui. Olha esse detalhe aqui, ó. Eu queria muito que a Xiaomi fizesse isso, ó. Ó, tá vendo ali? O aparelho já vem com a película aplicada. Vê se não é legal? Detalhe, esse modelo, ele conta com a tela AMOLED. E se já vem com a película aplicada, show de bola. Não é uma película de vidro, né? Mas, pô, já vem uma película. Não preciso me preocupar se o aparelho vai arranhar. Porque tem uma película. Se ele tem carga pra ligar, tá ligando aqui. Vou deixar ele paradinho e ver o que vem mais na embalagem. Vem um carregador. Esse carregador, galera, ele tem 20 watts de potência, tá? Por exemplo, é o Redmi Note 8. Costuma vir um de 10 watts. As Galaxy A51, Galaxy A50. Costuma só vir um de 10 watts, sendo que ele é compatível com 15. Enfim, gostei disso, o Realme. E aquela coisa, galera, não tem nem o que discutir. Ó, a única diferença de embalagem que a gente vai ter é que aqui a gente tem esse nome aqui no carregador. Tem um emblema aqui, não recordo o que é isso. Só sei que as pontas dos carregadores, né? De todos os smartphones da Realme são amarelados. Isso é interessante, né? Um design diferenciado. E eu vou abrir aqui a bandeja de slot desse aparelho. Eu não me recordo se ele é híbrido, se ele é triplo. Deixa eu abrir aqui. A bandeja dele, onde é, meu Deus do céu? Aqui é a bandeja dele. Então, a gente tem um slot triplo. Você coloca dois chips e ainda coloca um cartão de memória. Olha só. E o detalhe pra esse aparelho aqui, pra você que tá se perguntando. Qual o diferencial dele que eu vou poder comparar ele com o Mi 9 Lite e com o Redmi Note 8 Pro? O fato é que ele tem um processador da série 700. E ele é um aparelho que custa na mesma faixa de preço, tanto do Mi 9 Lite, do Mi 9 SE. E ele tem tela AMOLED, como eu já mencionei. E aqui tem a parte de configuração do aparelho. É bem simples, mesma coisa do Xiaomi, nada. Não diferente. A região aqui, da outra vez que eu fiz o vídeo, não tinha Brasil. Mas é fácil. Você desce aqui, ó. Vai lá no finalzinho, coloca outro. Na metade, na verdade. E aqui mostra que ele é compatível com as bandas do meu roteador, né? Que é a Dual Banda. E aí você consegue se conectar às redes 5G. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou configurar um pouco do aparelho, tá? Nesse exato momento eu já tô configurando, na verdade. Vou tirar umas fotos e falar pra vocês as minhas impressões e o que eu tive em cima do aparelho. E depois, ainda nesse vídeo, tá? Vocês vão ver eu fazendo uma leve comparação com o sensor do Redmi Note 8 Pro. Que é o mesmo, né? Só vai mudar o processador e aquela coisa. Eu sempre falei nos meus vídeos sobre o Redmi Note 8 Pro, que por mais que ele tenha um desempenho muito bom, ele não vai ser tão legal em fotos como o seu ou o irmão mais novo Redmi Note 8. Porque eles têm processadores diferentes que atuam de forma diferente na hora de fazer uma fotografia, na hora de renderizar aquela imagem que você tá fotografando. A Qualcomm, ela sempre teve os melhores processadores nesse quesito. Pra ele ser compatível de fato com o sensor de câmera e as fotos saírem bem renderizadas, todo o processo de você tirar a fotografia e gravação de vídeo também. Então é muito curioso esse fato e eu quero fazer esse comparativo. Aqui a gente já vê o sistema ColorOS OS, né? Que é diferente da MIUI, com certeza é diferente. Ele tem um menu diferente da própria MIUI. Ele tem aqui o sistema de configurações. É um sistema simples, muita gente prefere esse sistema, muita gente prefere a MIUI. Mas olha só, vamos lá mostrar aqui o aplicativo de câmera pra vocês verem. No aplicativo de câmera dele, eu já consigo fazer o quê? Diferente do Xiaomi, quando você toca aqui uma vez, ele já muda pro sensor telephoto. E mais uma vez ele já dá o zoom digital, né? Não é ótimo. Aí, Jess, como é que eu faço pra acessar a câmera wide e a câmera macro? Você vai vir aqui, ó. Pra acessar a câmera wide, você vai apertar aqui. E aí, ó. Ele já abriu pra o sensor ultra largo. Já percebeu que eu tô em um ambiente interno. Ele já tem o IA ativado, né? A inteligência artificial. Aqui já mostra também, tem um emblema, acho que não vai dar nem pra pegar. Mas aqui fala. E a câmera, né? Inteligência artificial, bababá. Todos os aparelhos têm isso agora. Mas enfim. Olha só isso aqui, ó. Quando eu venho nessa função e clico em ultra 64 megapixels, eu obviamente já vou fazer uma foto em 64 megapixels. Vamos lá. Vamos ter a nossa primeira impressão. Será se ele já processou? Ó, o bicho já... Eita! O bicho já processou. E que fotão, meus amigos. Ó, olha só. A gente já tem um detalhe que vale a pena lembrar, hein? Eu não configurei nada. Essa foi a foto crua do aparelho. E olha só esse detalhe. O aparelho não me deixou tão esbranquiçado como o software da Xiaomi. Aqui eu tenho um HDR bem mais aprimorado pelo jeito. Será se pega a Gcam? A gente vai testar. Mas eu já tenho a primeira impressão que é muito bom esse software. Enfim, eu fui mostrar a câmera macro e acabei colocando o ultra 64. Mas a câmera macro é aqui, ó. Você vê nesses três pontinhos e clica em ultra macro. Aí você já pode utilizar essa câmera macro que, meus amigos, é muito boa também, hein? Deixa eu dar uma apertada aqui. É um sensor ok, né? Não vamos esperar muito desse sensorzinho que costuma ter aqui, se eu não me engano, é 2 megapixels. Sim, eu tô pescando. Porque é uma marca nova na área. Eu tenho que decorar tudo ainda. Ficar sempre por dentro pra dizer as notícias pra vocês. Já gostei desse sensor. Agora vamos comparar o Redmi Note 8 Pro e daqui a pouco eu volto pra vocês. Então, galera, eu não devia nem estar fazendo isso na realidade. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês três fotos pra vocês pegarem o exemplo. A primeira foto eu tirei normal, ambos com um sensor de 64 megapixels ativado. E olha a diferença, velho. Se eu der um zoom em ambas as fotos, vocês vão perceber que a qualidade é muito parecida. O problema é que o Realme XT tem um HDR bem mais aprimorado, cara. Olha o meu rosto como ele tá bem mais compensado. Não tem partes tão apagadas como no Redmi Note 8 Pro. E essas partes apagadas acabam parecendo que o aparelho não tem qualidade. Mas ele tem qualidade. O problema é que ele não tem esse HDR, então as fotos às vezes ficam meio apagadas mesmo e acaba ficando estranho. Agora, outro exemplo que eu vou mostrar pra vocês é aqui na câmera wide. O Redmi Note 8 Pro me deixou mais nítido. Vocês conseguem ver aí. Porém que a foto do Realme XT tá trazendo mais proporção até pra tela do meu monitor, ó. Ele compensou tudo, velho. Compensou até a própria tela do monitor, apesar da foto ter ficado um pouco mais distorcida nas pontas. Porém que vocês percebem como o HDR dele funciona bem melhor que o da Xiaomi. Agora aqui na câmera frontal a gente já percebe a mesma coisa no sensor principal traseiro. Que na verdade o Realme XT consegue trazer mais qualidade. E além dessa qualidade, ele consegue trazer um HDR bem mais aprimorado. A foto tá bem mais saturada e você consegue trazer algo mais próximo do real, né. Enquanto o Note 8 Pro ainda continua meio apagado. Isso é estranho, né. Por mais que seja um aparelho muito bom, agora meus amigos, acho que a gente chegou em algo mais páreo. E talvez até melhor. O Realme XT promete, hein. Bem, vocês já ouviram a minha opinião aí? Sim, esse é o meu vídeo de primeiras impressões. Já digo pra vocês sim, que é um aparelho diferenciado. A gente já tem um software de câmera um pouco diferente porque o da Xiaomi sempre deixa a gente mais esbranquiçado. Tanto é que a Xiaomi bombou no Brasil, não só por conta do seu custo-benefício, da sua câmera, bababá. Não, muita gente gosta de Xiaomi por conta do apoio ao Google Camera. A gente instala e consegue fazer uma foto melhor sim, né, graças ao HDR e todas as configurações do Google que te dão a utilização máxima dos sensores de câmera do seu aparelho. Então eu vou tentar instalar aqui também, fazer os testes. Mas os testes que eu fiz no Redmi Note 8 Pro e nesse aparelho foram nativos, tá. Eu não instalei nada, tudo de boa. E eu já digo pra vocês que a desse aparelho aqui pode ser até melhor do que a do próprio Redmi Note 8 Pro. Não posso finalizar essa minha opinião, mas vocês viram nas fotos aí. Esse aparelho promete muito, claro, não é um dos últimos lançamentos da Realme. E é difícil você comprar esse aparelho no Brasil, né. Muita gente tá comprando na Amazon, Redmi Note 8, Note 8 Pro. Agora esse aparelho não tá vendendo no Brasil ainda. Mas eu vou fazer os comparativos e dizer qual o melhor pra você comprar muito em breve. Até mesmo porque eu acredito muito que essa marca, a galera, vai começar a importar e vender loucamente aí no Brasil também. Tanto quanto a Xiaomi. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal Casa Genove e ativa o sininho de notificações. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa tela é muito boa, a tela AMOLED dele é incrível. Igual a do Mi 9 Lite, né, pelo jeito. Redmi Note 8 não tem, Redmi Note 8 Pro também não tem tela AMOLED. E aqui a gente tem um sensor de 64 megapixels com o processador da Qualcomm Snapdragon 712. Que tem algumas melhorias. Em breve a gente vai comentar mais sobre esse aparelho aqui, tá bom? Links na descrição caso queiram comprar. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal aí. Valeu, tchau! Puta, eu não pedi pra inscrever no canal, né, velho? Eu tava lembrando aqui agora, eu não pedi pra inscrever no canal no começo. Cara, que complicação, velho. Mas deixe... Ô, seu... Galera, tem difícil... Pô, galera, assiste o vídeo. Gosta, comenta. Pô, gosto dos seus vídeos. Ah, isso e aquilo. Eu fico romantizado, né? Fico feliz, apaixonado. Mas aí, galera, não se inscreve, velho. Você tem que se inscrever no canal, galera. Que... Tamo junto. E é isso aí, galera. Agora, deixa nos comentários. Qual o mais bonito? O Realme 5 Pro é diferenciado. Tem umas figuras geométricas na traseira, vamos assim dizer. Mas eu não posso dizer qual é o melhor, né? Digo mais bonito. O melhor é o XT. Porque tem um sensor de câmera melhor. Enfim, isso é um assunto pra outro vídeo. Tchau!